Canta Maria Judia Canta Maria Judia Canta Maria Judia João pega na enxada Chama, Zé Ralador O galo cantou, é de madrugada Chama, Zé Ralador O galo cantou, é de madrugada Vou fazer a farinhada De mandioca e vou matar O paneira, o juro e o césar Na Bahia vou gostar Um abraço ao canjiquinha Ouça lá meu pirimba Gente amiga da modinha Puxa o carinha no pedaço de pau